Fala aí galera, beleza? Fazer um videozinho aqui Chegou da Bavária As primeiras compras aí do Da nossa saga resto de pobre Tirar aqui umas embalagens Uma sacola aqui galera Vou botar esse papel aqui em casa Pega lá Comentar com vocês Sobre as peças Cheguei Cheguei de Curitiba ontem a noite Aí não aguentei né cara Tava lá de bobeira ali na sala Ó, quer saber? Eu vou subir lá A hora que eu fiquei sabendo que tinha chegado as peças Aí não consegui ficar mais em casa Só liberar aqui Porque senão vai fazer uma lambança danada aqui na oficina E eu vou Mostrar peça a peça do que eu comprei agora Pra dar uma Começar Deixar o carro um pouquinho Mais confiável aí pra usar Se bem que Já tem uma semana aí que eu Que eu tô usando o carro E o carro não ferveu mais Então basicamente Claro Vocês viram como tava lá o sistema de arrefecimento Tava todo zoado É... Válvula termostática enterrada Tudo enterrujado É... Câmara d'água ainda de plástico Né? Perigosa Aí eu peguei Tirei a válvula termostática Né? Só soltei Tirei o miolo na verdade Né? E aí... O carro ainda fervia Foi quando eu percebi que a tampa do radiador Tava com os oringues Eu comento isso no vídeo anterior, né? Tava com os oringues ruins Quebrado a canaleta de plástico da tampa, né? Peguei a tampa da Zoyuda 44 Coloquei aqui e zerou Deixa eu ver se tá gravando esse troço Tá gravando Enfim É... Comprei quatro filtros de óleo Depois eu vou pegar a nota aqui Pra passar o preço pra vocês Deixa eu ver se é a mesma Nomeca... Mesma numeração que eu tenho aqui É... É a E106HD34 Então são quatro filtros de óleo Peguei uma promoção boa Tava R$ 37 Ainda deu 10% de desconto Aqui Dois filtros de ar Show de bola Dois filtros de combustível Tudo Rengst Essa marca alemã Muito boa, né? É... Pra poder usar E o que é... É o que mais tem... É... É a marca que mais se vende Aqui no Brasil Pra BMW Dois filtros de cabine E aqui estão as peças que eu comprei Pra fazer o carro funcionar um pouco melhor São os dois pivôs da balança São os pivôs da ponta Os dois pivôs centrais Dessa marca aqui, ó DLZ Não faço ideia de onde que é isso Isso aqui deve ter sido feito na China E o pivô central da balança Vou abrir aqui pra mostrar A embalagem é bem bacana Não fala, cara Aonde é Quem é o fabricante Fala que a qualidade é original Qualidade de peça original Tem ISO A embalagem é bem bacana Foi super barato Esses pivôs Os originais que estão do carro Estão Perigosamente ruins Bom acabamento Coxinha legal Vai atender, cara Esse, principalmente Esse pivô central Tá Ruim demais Então aí a gente tá aí Com os quatro pivôs Que eu vou trocar É Vocês sabem, né Os quatro amorcedores Com os quatro batentes E os coxinhos superiores Estão bem ruins E Favela aí Tá buscando uma parceria Com uma empresa Pra ver se a gente consegue Um patrocínio aí Pra trocar Os amortecedores, né Não é ruim, não Aqui o amortecedor O amortecedor, ó O pivô da ponta O acabamento da peça Bastante interessante Acho que vai atender Super bem Pronto aí Os quatro pivôs As buchas da balança Dianteira Eu não vi que marca que é lá Acho que é tropan E... Mas muito barato R$34,00 o par dessa bucha, galera Comprei logo dois pares, né Tipo assim Se durar metade De uma original R$68,00 Você tem o... A durabilidade aí De uma... Original Acabamento da peça ok Borracha ok Sem rebarba Aqui no metal Vai atender Dessa marca tropan Aqui eu vi que é uma empresa Alemã Que... Que busca parceiros Do mundo inteiro Para a fabricação das peças Para usar a marca tropan Então eu uso aí O controle de qualidade alemão Achei bem bacana Também foi barato E aqui, cara A tampa nova aqui Do radiador Da FEB Alemã também E... Que estava muito feio Faltando um pedaço de pá Vocês viram, né Deixa eu abrir aqui Cara, eu adoro esses vídeos De abrir peça nova de carro Toda vez que eu vejo vídeo Desse na internet Eu fico assistindo Eu fico viajando aí Também da marca tropan É... Esse... Essa hélice já é da mais moderna Quatro furos Então é uma hélice Com as páss mais... O diâmetro é menor E as páss mais finas Então... O ruído desse ventilador É bem mais baixo Do que... Das 96 para baixo Show de bola Vou colocar aí na bichinha E... Mais para frente aí Eu vou... Desmontar Vou trocar a bomba d'água Preventivamente Apesar de não ser ela Causadora de superaquecimento Mas se for tomar como base O que a gente viu ali na... Na câmara d'água, né galera A bomba d'água deve estar Nas mesmas condições E como todos já sabem É o calcanhar de Aquiles É da E36 É... Sistema de arrefecimento, né Como o radiador é novo Vai ficar todo zeradinho A gente tem aí Os líquidos aí, né De arrefecimento da Kobe Vou usar Vai ficar bacana Mas eu vou... Agora Só vou botar a hélice, né Hélice que faltando Duas pastas desbalanceadas É rapidinho Para trocar aqui E... Vou passar aqui Para vocês os preços O total De quanto foi Tudo isso aqui Com o Sedex Foi 1555 reais Vamos lá Preços individuais Filtro de ar 23,15 Filtro de combustível Ah, cara Olha que sacanagem O preço da nota fiscal É mais baixo Do que o preço real De venda Aqui ele colocou Filtro de combustível 37 reais Não foi isso Filtro de óleo 34, ok Filtro de óleo Pera aí, galera Deixa eu ver se eu não estou falando besteira É O... O valor da nota fiscal É... Isso eu não acho muito bacana não Viu, Bavalto? O valor da nota fiscal Vem menor Do que o valor real Que eu paguei Aqui está dizendo Que o valor total Da nota Foi 1375 Quando na verdade Eu paguei 1555 Mas aí eu vou fazer um vídeo só com os valores Eu tenho no meu computador lá E faço para vocês Aqui está zoado Então é isso, galera Mais um... Uma etapa aí Chegou as pecinhas O primeiro lotinho de peça Vou trocar a mangueira Vou trocar essa mangueira Que está feia agora Vou botar a hélice 9 E a tampa E... Semana que vem Eu já começo a atacar aí Essa suspensão Pelo menos Trocar os pivôs As buchas da balança Alinhar e balancear o carro Já vai dar para Ficar um pouco mais confiável Para usar Grande abraço aí Está piscando Bem